Nota Games de volta e galera dessa vez mais um tutorial aqui no canal do PES 2019 E dessa vez o tutorial vai ser sobre como fazer as pedaladas e o lençol Que muita gente pergunta aí, então eu deixei em um vídeo só Então bora pra vinheta e bora pro vídeo Então gurizada, primeiramente mostrando as pedaladas Vou fazer com o Leonel S Vocês tem que pegar o analógico direito, esse aqui E botar pro lado, como ele tá pra frente aqui, bota pra baixo Pra baixo e pra cima, tem que tá andando Aqui por exemplo com o Sálvio, vocês vão tá andando Perta pro lado, pro outro e vai dar umas pedaladas Se vocês ficarem apertando, ele vai fazer mais Pra baixo e pra cima, pra baixo e pra cima E ele vai fazendo, gurizada Vou mostrar no replay pra vocês Aqui ó, a gente tá andando pro lado, tá andando pra frente Nessa direção Pra botar a câmera pro lado A gente tá andando pra frente, né Andando pra lá E apertando pra baixo e pra cima Aqui no analógico Vou deixar rolar então o replay E vocês vão colocando o analógico O direito Esse aqui Pra baixo E pra cima Pra baixo e pra cima Pra baixo e pra cima E aí ele vai estar fazendo E claro, se vocês estiverem Vindo por exemplo pra cá, né Pra esse lado Pra baixo Vocês vão colocar pro lado e pro outro Aí pra baixo Vocês coloquem pro lado e pro outro Ó, pro lado e pro outro Ou pra cima também Quando tiver andando pra cima É pro lado e pro outro Quando tiver andando pra frente Ou pra trás É pra baixo e pra cima No analógico direito Então eu vou mostrar pra vocês O lençol, né Ou chapéu Que é o seguinte, velho Vocês segurem o R3 Pra não receber a bola Vocês vão receber a bola Apertar o R3 Se segurar E com o analógico direito O esquerdo, né De andar Vocês coloquem pro lado Que vocês forem Que o jogador tiver Atrás de vocês No caso, né Pra vocês darem O chapéu O lado que for O de trás Do seu jogador Vamos por exemplo Aqui Ó, o Messi já pegou Já deu o chapeleco Ó, beleza Você pode ficar segurando Ó, segurou Pra eu dar uma embaixadinha Ó, pegou Pá Pá Beleza Pegou no Messi Segurou o R3 Voltou pra trás Segurou o R3 Ó, segurou o R3 No Messi Bota pro lado Que ele vai Tocar a bola Direitinho Gurizada Então, mano Basicamente Então é isso Gurizada Você segura o R3 E com o outro botão Vocês coloquem Com o outro analógico Vocês coloquem Pra trás do jogador Que ele vai Dar o chapéu Como por exemplo Aqui Segurou aqui Ó, vai receber a bola Aperta o R3 Que ele vai Dar o toquinho E com o outro Analógico Pra trás Vocês puxem Que ele vai Tocar pra trás A bola Mas então Gurizado O vídeo Vai ficando Por aqui Deixem o like De vocês Se vocês gostaram E quiserem Mais tutoriais Comentem aqui embaixo Podem pedir aí Alguma dica Alguma coisa Que vocês querem Que eu mostre Em vídeo Beleza Então Deixa o like Vamos tentar Bater 500 likes Aqui nesse vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho E não se esqueça De me seguir No Instagram Que eu posto Bastante coisa lá E acho que vocês Vão gostar Então é isso aí Forte abraço a todos Falou Um abraço Fui Um abraço E aí E aí E aí E aí